Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui. Pause o vídeo, leia o enunciado, tente resolver a questão. Eu vou apresentar agora uma resolução. Vamos lá! Eu vou passar aqui direto para a parte do enunciado que de fato é relevante na resolução da questão, que é essa parte aqui. Num grupo de 142 alunos da Universidade de Fortaleza, foi feita uma pesquisa sobre a participação em três modalidades esportivas. Basquete, futsal e vôleibol de quadra. E constatou-se que 40 alunos não participam de nenhuma das três modalidades esportivas. 103 alunos não participam da modalidade esportiva vôleibol de quadra. 25 alunos só participam da modalidade esportiva futsal. 13 alunos participam das modalidades esportivas basquete e futsal. O número de alunos que participam somente das modalidades esportivas futsal e vôleibol de quadra é a metade dos alunos que participam somente das modalidades esportivas basquete e futsal. 25 alunos só participam de duas modalidades esportivas. E 72 alunos só participam de uma das modalidades esportivas. Com base nos dados, pode-se concluir que o número de alunos que participam, aí você tem os itens, por exemplo, no item A, da modalidade esportiva basquete é 30, da modalidade esportiva vôleibol de quadra é 39, isso é o que tu tem no item B. Então dá para julgar esses itens aqui. E o que a gente vai fazer é o que a gente sempre faz nesse tipo de questão. A gente vai utilizar diagramas para representar esses conjuntos, isso mesmo. Eu vou usar esse círculo para representar o conjunto daqueles que participam do basquete. Eu vou fazer três círculos. Aqui estão eles. Aqui eu vou colocar a galera que participa do basquete, aqui a galera que participa do futsal, e aqui a galera que participa do vôleibol de quadra. Foi dito que o grupo é de 142 alunos, isso é o total de pessoas. Juntando a galera toda que está aqui, você tem 142 alunos. Contando, inclusive, aquelas pessoas que estão fora dos círculos, aquelas pessoas que não participam de nenhuma das modalidades. Bom, com base nessas informações, se você olhar com calma, dá para você determinar o seguinte. Observe esse ponto aqui. 103 alunos não participam da modalidade esportiva vôleibol de quadra. Então, ele está se referindo aí a todo mundo que está fora do vôleibol de quadra. Todo mundo que está fora do vôleibol de quadra contabiliza um total de quantas pessoas? Todo mundo que está fora do vôleibol de quadra contabiliza um total de 103 alunos. Como a pesquisa foi feita com 142 alunos e a gente sabe que 103 alunos não participam do vôleibol de quadra, se eu fizer essa conta de menos, vai sobrar justamente aqueles alunos que participam do vôleibol de quadra. E 142 menos 103 é 39. Então, a gente pode concluir que 39 pessoas participam da modalidade esportiva vôleibol de quadra. E isso é o que está presente no item B. Pode-se concluir que o número de alunos que participam da modalidade esportiva vôleibol de quadra é 39. Então, item correto, item B. Professor, e os outros itens? Se você quiser, verifique que os outros itens devem ser falsos. Mas, observando esses dados, observando que o item B falava aqui sobre o vôleibol de quadra, para mim ficou muito simples determinar a quantidade de alunos que participavam do vôleibol de quadra. Veja bem, vou repetir. A pesquisa foi feita com 142 alunos. Foi dito aqui que 103 não participam da modalidade vôleibol de quadra. Então, 142 menos 103, 39 participam da modalidade esportiva vôleibol de quadra. A ideia aqui era que você pudesse observar todas essas informações e filtrar aquilo que de fato era importante. Então, é isso aí. Espero que você tenha acertado essa questão. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demócolis Rocha, envie mensagem para 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho